O corpo de bombeiros foi comunicado desta situação por volta das 10h25 da noite e rapidamente enviou uma equipe ao bairro Alvorada. Lá, os socorristas precisaram atender aos ocupantes deste ágil e com placas de Francisco Beltrão, que teve a frente cortada por uma caminhonete emplacada em Pato Branco. Segundo informado pelos motoristas, Jacira Nonato, de 63 anos, seguia pela rua Ponta Grossa, mas foi surpreendida no cruzamento com a rua Lagoas pela D20, que seguia em direção à rua Porto Alegre. Sem tempo para frear, a idosa atingiu a lateral traseira do outro veículo, que tinha ao volante Hélio de Jesus Mulmana. Além de Jacira e Pedro Claudio Mar dos Santos, que tem 56 anos e era passageiro do carro, também foram atendidas outras três pessoas no local da batida. Entretanto, elas não apresentavam maior gravidade e foram liberadas logo em seguida. Já os outros dois foram conduzidos à unidade de pronto atendimento para observação médica.